Levítico, capítulo 1, versículo 1 ao 17, é uma leitura longa, peço aos irmãos que acompanhem com cuidado para que a palavra de Deus seja clara a nós, Levítico, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17, assim diz a enerrante palavra do Senhor, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo, se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação, depois imolará o novilho perante o Senhor e os filhos de Arão, os sacerdotes apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor, sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação, então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo, também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar, porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar, é o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto, trará macho sem defeito e o imolará ao lado do altar, para o lado norte perante o Senhor e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar, depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça, o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar, porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar, é o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de pombinhos, o sacerdote a trará ao altar e com a unha, lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar, o seu sangue, ele o fará correr na parede do altar, tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza, rasgala-á pelas asas, porém não a partirá, o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo, é o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, assim diz a inerrante palavra do Senhor. Amados, uma das grandes perguntas que se levanta no coração do homem é, como ser aceito, como ser aceito, muitos conflitos interiores e também com outras pessoas, acontecem porque o ser humano, ele precisa de alguma forma ser aceito, olha para pensar, você em qualquer ambiente, você pensa, eu preciso ser aceito por esse pessoal aqui, eu preciso de alguma forma fazer parte de um grupo, todo ser humano pensa assim, quando um jovem quer prestar um vestibular, ele pensa, como eu faço para ser aceito pela universidade X? aí ele faz uma pesquisa, ele vê que tem que fazer um vestibular, tem que atingir as suas metas, enfim, ou até mesmo um grupo de jovens, quando ele vê aquele grupo específico, com um nome específico, ele se identifica com aquele grupo, e ele quer entender como que ele faz para ser aceito por aquele grupo, e nós crescemos, e essa pergunta ainda ressoa no nosso coração, e nós queremos de alguma forma ser aceitos, ah, eu preciso entrar nessa empresa, essa empresa é importante, essa empresa é renomada, essa empresa paga um bom salário, mas como eu faço para ser aceito por essa empresa? e a gente estuda, vai atrás, às vezes algumas empresas exigem um currículo impecável, tal, graduação, ah, tem que ser na faculdade X, se fosse no nosso caso, dos pastores, da IPB, tem que ser no seminário X, tem que passar pelo exame do presbitério, tem que ser licenciado, para que assim seja aceito, no corpo de pastores, amados, o povo de Israel, nessa etapa aqui, em que o livro de Levítico foi escrito, eles estavam fazendo a mesma pergunta, porque uma vez que eles haviam sido libertos da escravidão no Egito, no Monte Sinai, Deus constituiu ali o seu povo, com as leis, e Deus instituiu a construção do tabernáculo, onde Deus habitaria com o povo, e o Senhor deu as ordens, as regras, e a palavra do Senhor diz, no último livro aqui de Êxodo, que a glória do Senhor, desceu sobre a tenda, de tal forma, que nem Moisés poderia entrar ali, e o povo temeu, e a pergunta que veio ao coração do povo de Deus, naquele tempo foi, e agora? Como que a gente vai usar o tabernáculo, ou como nós seremos aceitos por Deus? Como nós estaremos em comunhão com esse Deus? Deus, porque era um problema, Deus Santíssimo, Puríssimo, e o povo pecador, como que esse povo agora pecador, estaria em comunhão com o seu Deus? E para responder essa pergunta, Deus ordena que o livro de Levítico fosse escrito. Então, o tema, nessa noite irmãos, é, como o pecador é aceito por Deus? É isso que o livro de Levítico, ele vai tratar, como que o pecador, ele se apresenta, diante de um Deus, santo e puro? Muitos que, se dedicam para ler a palavra de Deus, querem evitar o livro de Levítico, porque é difícil, fala de comer carne assim, não pode comer esse animal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, na primeira leitura, os irmãos observaram, o primeiro capítulo já é uma carnificina, já é sangue, morte, esfolar, acho que não entendi nada, e alguns irmãos evitam esse livro. Amados, para você poder entender o livro de Levítico, pense assim, ele é dividido em duas grandes porções, tá? A primeira porção, que vai do capítulo 1 ao capítulo 17, fala sobre as orientações para os sacerdotes, aquilo que os sacerdotes deveriam fazer, para que o povo fosse aceito diante de Deus, depois do capítulo 17, vai tratar sobre questões práticas, para que Israel fosse santo, em cada esfera da sua vida, e nessa sessão, que a gente vê algumas coisas curiosas, como questões de alimentos, comportamento sexual, crimes de morte, e outros assuntos, da vida prática do povo, sobre questões que tinha que se construir, um parapeito, para que as pessoas não caíssem, todo cuidado com a vida, então, o livro de Levítico, conduz o povo de Deus, para uma santidade, para ser aquilo que Deus chamou o povo para ser, ou seja, um povo santo, de sacerdotes, mas, como o povo, um pecador, é aceito por Deus, em primeiro lugar irmãos, nós veremos, que um pecador, ele só é aceito, por Deus, através, de um sacrifício, como o pecador, é aceito diante de Deus, como você e eu, somos aceitos, diante de Deus, o Senhor deixa claro, aqui no livro de Levítico, esse livro que leva a santidade, que é somente, através, de um sacrifício, observem comigo, o versículo 1, até o versículo 3, o tabernáculo, havia acabado, de ser construído, e Deus chama Moisés, e dá a ele, as orientações, olhem no verso 1, chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação, lhe disse, a tenda da congregação, aqui meus irmãos, era a tenda que ficava afastada, do povo, onde Deus, se revelava ali, a Moisés, depois, ela passou a ser, também, o tabernáculo, e a tenda do encontro, tá, e ele disse assim, ó, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando algum de vós, trouxer oferta, ao Senhor, observem aqui, que o Senhor, Ele, diz, algum de vós, ou seja, qualquer pessoa, do meu povo, quando Ele quiser, né, quando algum de vós, trouxer oferta, ao Senhor, ou seja, quando algum, algum de vocês, do povo de Deus, quiser vir até mim, por algum motivo, essas são as instruções, olhem que Deus, observem que Deus, não faz excepção, de pessoas aqui, Ele não está dizendo assim, ó, quando um homem, uma mulher, uma criança, não, quando algum, né, alguém do povo, vier, trazer uma oferta a mim, então, amados irmãos, a orientação, de santidade aqui, o Senhor, não faz excepção, de pessoas, tá, quando algum de vós, trouxer oferta, ao Senhor, trareis, a vossa oferta, de gado, de rebanho, ou, de gado, miúdo, e aqui o Senhor, Ele dá três opções, que vai ser, que foi repetido aqui, na leitura do texto, né, para aqueles que tinham condição, o Senhor diz, se você pode, traga uma oferta de gado, boi, tá, que é muito valioso, você não tem condição, ok, então traga um carneiro, cordeirinho, tá, mas se você não tem condição, e você não pode abrir mão de um animal, que é precioso, a sua condição, é, condição financeira, é fraca, então, traga um passarinho, passarinho, todo mundo pode, armar uma, marapuca ali, pegar um passarinho, não é tão, é, precioso assim, então, observem que Deus, ao, proporcionar esse meio, para que as pessoas, tivessem comunhão com ele, ele, de alguma forma, faz com que, até as pessoas, que não tinham condição financeira, chegassem até ele, então, a, a ideia aqui é o seguinte, mesmo aqueles que, que tinham dinheiro, e aqueles que não tinham dinheiro, não tinham justificativa, para se apresentar ao Senhor, ninguém era indesculpável, para se apresentar, ao Senhor, e como deveria ser essa oferta? Tá? Ele vai especificar mais aqui, se a sua oferta, for holocausto de gado, trará macho, sem defeito, a porta da tenda, da congregação, o trará, para que o homem, seja aceito, perante, o Senhor, ok, o que seria aqui, holocausto, holocausto, holocausto irmãos, é uma oferta, totalmente queimada, tá? é um, a morte de um animal, que depois, será totalmente queimado, e sobarão só as cinzas, deste animal, e o que, o que seria aqui, a tenda da congregação, é o tabernáculo, que havia acabado, de ser construído, antes, quando o tabernáculo, não havia sido construído, e Deus falava com Moisés, separado, depois que foi construído, houve essa, essa junção, então, observem irmãos, quando nós vamos, a algum lugar, por exemplo, ao banco, você não entra no banco, de qualquer forma, para você, entrar no banco, você precisa passar, pela, pelaquela porta, né, que, tira um raio X, praticamente, do que você está carregando, e aí é complicado, e aí tem que tirar a chave, tem que tirar isso, tirar aquilo, quase que desiste de entrar, né, a questão de, de haver esse altar, ali no tabernáculo, é justamente, essa ideia, ou seja, você não pode chegar, diante de Deus, de qualquer forma, um raio X, precisa ser feito, algo, precisa ser pago, alguém, precisa, confessar, os seus pecados, alguém, precisa pagar, por esses, pecados, tá, e essa ideia, você chegou, a tenda da congregação, ou a tenda do encontro, onde você vai, se encontrar com o seu Deus, para pedir perdão, para confessar os seus pecados, ali, há um altar, ali, há um lugar, onde você, dará a sua oferta, tá, a porta da tenda da congregação, outrará, para que o homem, observe, para que o homem, seja aceito, perante o Senhor, isso aqui é chave, isso aqui, você precisa, riscar na sua, na sua Bíblia, e, ficar pensando sobre isso, para que o homem, seja, aceito, perante, o Senhor, tá, porque, todos nós sabemos, que após a queda, Deus disse, né, que se o homem, comesse do fruto proibido, ele certamente, morreria, e ele comeu, e a partir daquele momento, houve uma separação, de Deus, então, agora, ali, diante do Senhor, é necessário, que o homem, reconheça, que é pecador, e que precisa, que alguém, pague, pelo seu pecado, para que ele, seja, aceito, perante o Senhor, Deus, que criou, todas as leis, que regem, o nosso universo, e que rege, a nossa vida moral, ele é um Deus, justo, ele é amor, sim, mas ele é justo, ele não deixa, nada passar, é, é semelhante, irmãos, quando, nós, é, algumas pessoas, quebram a lei da física, se uma pessoa, pula do vigésimo andar, ela, está, quebrando a lei da física, tentando caminhar, tentando anular, a lei da, da gravidade, que diz, que tudo é, que a matéria, mais densa, deve, puxar a outra, para mais próximo, se a pessoa, pula do vigésimo andar, ela está tentando, anular essa lei, e ela, enfrentará as consequências, disso, é a mesma coisa, alguém que, nega, o soberano Deus, e faz aquilo que Deus, não ordenou, para ser feito, ele, certamente, sofre as consequências, e qual é a consequência? É a morte, é a separação de Deus, é a separação, da comunhão, com o Senhor, observe, meus irmãos, que, é somente, através de uma oferta, da morte de alguém, do custo, de algo, que o homem, é aceito por Deus, até o mais pobre, aqui, ele tinha que ter um custo, nem que seja, de um passarinho, insignificante, o nosso pecado, custa, diante de Deus, e a sua justiça, precisa ser, satisfeita, a sua justiça, precisa ser satisfeita, é o que a palavra de Deus, diz meus irmãos, sem derramamento, de sangue, não há perdão, de pecados, para ser aceito, por Deus, um Deus Santo, todo homem, pecador, deve derramar, sangue, alguém, tem que morrer, e aqui, no caso, de uma forma, simbólica, o povo de Israel, levava, um animal, precioso, todos nós, sabemos, não sei quantos, tiveram a oportunidade, de criar um animal, mesmo que, não seja, tão doméstico, de ficar em casa, você se apega, ao animal, você põe, nome nele, as crianças, que acompanhavam, os seus pais, ali, faziam carinho, naquele animal, mas, aquele animal, que eles, estavam levando, era o símbolo, do que eles, deveriam passar, então irmão, se entenda uma coisa, para que o pecador, seja aceito, diante de Deus, é somente, através de um sacrifício, somente, através de um sacrifício, de um sacrifício, nós, entendemos, por meio do verso 3, verso 1 ao verso 3, que somente, um sangue, derramado, pode, apaziguar, a ira, de um Deus, santo, ninguém, pode ser aceito, por Deus, se sangue, não tiver, sido derramado, como irmãos, um pecador, é aceito, por Deus, nós veremos, agora também, que um pecador, ele é aceito, por Deus, somente, através, de um sacrifício, perfeito, um pecador, ele só é aceito, diante de Deus, somente, através, de um sacrifício, perfeito, observem irmãos, agora, as especificações, sobre, a oferta, que o homem, deveria levar ao Senhor, olhem, o que diz o verso 4, verso 4, diz assim, e porá a mão, sobre a cabeça, do holocausto, para que seja, aceito, a favor dele, para a sua expiação, então, eles deveriam fazer o seguinte, eles chegavam, a tenda da congregação, observe que é voluntário, não é uma obrigação, é voluntário, ou seja, Deus queria despertar, no povo, é, a consciência, do seu pecado, eles deveriam chegar, ao sacerdote, dizer, olha, eu cobicei, eu, tive pensamentos maus, eu, fui idólatra, eu errei, eu errei, e eu preciso, dar essa oferta, ao Senhor, pecador, então, era um ato, de confessar, quando, as pessoas, observavam, as pessoas, indo até o tabernáculo, elas, sabiam, esse aí é o pecador, esse pecou, contra o Senhor, e naquele instante, ele colocava a mão, sobre a cabeça, do animal, simbolizando, a transferência, dos pecados, na inocência, daquele animal, porque, o animal, não tem pecado, irmãos, porque o animal, não é um ser moral, então, simbolizando, a inocência, aquele animal, morre, em favor, do seu dono, mas, era uma morte, assim, qualquer, era só chegar ali, matar, não, observem, que era algo, minucioso, algo perfeito, em sentido, dos parâmetros, de como deveria ser feito, depois, imolará o novilho, perante o Senhor, o que seria, imolar o novilho, era, um corte rápido, na garganta, de um cordeiro, do novilho, do animal, que estava ali, quando você, vê um animal, agonizando, todos nós, sentimos mal, sacrificar um animal, é dolorido, porque você vê, a vida do animal, indo embora, agora, imagina aquela cena, um corte rápido, na garganta, o animal, se debatendo, sangue, escorrendo, mas, era para, era para, aquelas pessoas, refletirem, sobre o seu pecado, e o que elas, mereciam passar, o que mais, o texto nos conta, aqui, sobre, o processo, e os filhos de Arão, tinha que ser, qualquer pessoa, a pessoa, que estava levando, lá, o sacrifício, ela mesmo, poderia fazer aquilo, e ela, não, olha a especificação, os filhos de Arão, aqueles, quem Deus, separou, para fazer aquilo, não é qualquer pessoa, os filhos de Arão, a palavra de Deus, é específica, os sacerdotes, apresentarão, o sangue, e o aspergirão, ao redor, sobre o altar, que está diante, da porta, da tenda, da congregação, então, depois, o sangue estava escorrendo, eles pegavam o sangue, aspergiam, ali, como sinal, de purificação, e olha, não para por aí, irmãos, então, ele, esfolará, o holocausto, o que esfolará, arrancar o couro, vocês imaginam, essa cena, é duro, é difícil de ver, mas é isso, que o pecador merece, a morte, ser esmagado, pela ira de Deus, ele, esfolará, as crianças, que nos, que estão ouvindo, imaginem você, pegar um animalzinho, né, e matar, esse animalzinho, mas o nosso pecado, merece isso, o pecado, que nós temos, o nosso coração, merece a morte, e é isso, que as crianças, com os seus pais, ali, deveriam perguntar, papai, por que papai, estão matando, um nome aqui, estão matando, a Filomena, eu gosto tanto, da Filomena, não, ela é um símbolo, tá, nós, quase o nosso pecado, nós merecemos isso, e as crianças, indagando os pais, e os pais explicando, as crianças chorando, o pai, não, calma, calma, irmãos, essa é a cena, imaginem isso, é pesado, é difícil, esfolando, aquele animal, que foi cuidado, com tanto carinho, sem defeito, e observem que, ele deve ser, sem defeito, e os filhos de Arão, porão fogo, sobre o altar, e porão em ordem, lenha, sobre o fogo, era só jogar, em cima do altar, não, tinha que organizar, lenha, bonitinho, bem certinho, o negócio, tinha que ser perfeito, o senhor, com as suas diretrizes, falou, não, tem que ser certo, as minhas coisas, tem que ser, precisam ser certas, e olha o que o texto, continua dizendo, também os filhos de Arão, o sacerdote, colocarão, em ordem, os pedaços, a saber, a cabeça, e o redenho, sobre a lenha, que está no fogo, sobre o altar, imagine, meus irmãos, essa, essa morte, desse animal, quanto é horrível, mas, é esse o símbolo, é isso que Deus, queria mostrar para eles, olha, a minha santidade é tanta, que vocês mereciam, passar por isso, e eu estou, provendo a vocês, um sacrifício, e por fim, para que as coisas, não ficassem, feias ali, o senhor, orienta, para que as entranhas, e as pernas, fossem lavadas, e queimará, tudo isso, sobre o altar, então, para evitar, o odor, né, o mau odor, o cheiro ruim, é, as entranhas, eram lavadas, eram organizadas, para que não ficasse, um cheiro ruim, ou seja, observe irmãos, como o negócio, era organizado, é, houve um tempo, uma, uma moda, que dizia, que o, o grupo de cântico, na igreja, eram os, levitas, né, e, observe o trabalho, que os, que os irmãos, daquele tempo, tinham, para organizar, a oferta, o sacrifício, nem se compara, não desmerecendo, os irmãos, que, nos dirigem, aqui no louvor, é uma benção, muito bom, mas, não tem nada a ver, uma coisa, com a outra, irmãos, era trabalhoso, era algo, organizado, de tal forma, que se não, fizesse, como o Senhor, ordenara, o sacerdote, era morto, tá, e a conclusão, de tudo isso, é, é, holocausto, oferta, queimada, de aroma, agradável, ao Senhor, amados, nós bem sabemos, que, se você coloca, uma carne, deixa ela, passar do ponto, e queimar, o cheiro não é bom, o cheiro não é bom, é, cheiro de queimada, é um cheiro estranho, incomoda, incomoda, é ruim, mas, porquê, que o texto bíblico, diz, aroma agradável, ao Senhor, porque, aquela cinza, aquele animal morto, só o pó, simbolizava, a ira de Deus, sendo, aplacada, porque, porque é isso, que o pecador merece, o pó, ser queimado, ser morto, então, ao Senhor, aquelas cinzas, era aroma agradável, porque a sua justiça, for saciada, depois, nós vemos aqui, que é repetido, o mesmo processo, mas, com animais diferentes, né, eu chamo a atenção, os irmãos, que, em cada animal, aqui, diz, que deve ser, deve ser posto, em ordem, olha no verso 5, por em ordem, depois, lá no verso 10, também, diz, se a sua oferta, for de gado miúdo, de carneiros, ou de cabritos, para o holocausto, trará macho, sem defeito, é tudo específico, tem que ser detalhado, tem que ser, perfeito, porque, para ser a ceia, do diante de Deus, é somente, por meio, de um sacrifício, perfeito, e, nos três, nas três ofertas, aqui, a conclusão é, aroma agradável, ao Senhor, ou seja, Deus, não fez acepção, de pessoas, pela condição financeira, Ele, providenciou, aos mais simples, para que tivessem, essa experiência, do perdão, de Deus, como, o pecador, é aceito, por Deus, por meio, de um sacrifício, e um sacrifício, perfeito, mas, será que, hoje, nós devemos, oferecer, a Deus, um sacrifício, de animais, será que, nós devemos, separar, um pombinho, um boi, e oferecer, ao Senhor, não, os irmãos, sabem, onde eu quero chegar, com isso, um dia, João Batista, olhou, um homem, vindo, e disse assim, eis o Cordeiro, de Deus, que tira, o pecado, do mundo, todo, esse sacrifício, aqui, esses Cordeiros, esses animais, eram, sombras, de Jesus Cristo, o Cordeiro, de Deus, eis o Cordeiro, de Deus, que tira, o pecado, do mundo, a palavra, de Deus, diz, que o sangue, de animais, é, impossível, ter, o perdão, de pecados, porque, isso aqui, é só sombra, é só, sim, como diz a nossa, confusão de fé, são símbolos, é por isso, que na liturgia, nós lemos, o Salmo 50, que diz, do Senhor, são todos animais, as aves, se eu, o Senhor diz, se eu tivesse fome, eu pegaria todos, mas eu não tenho fome, porque aquilo ali, era um símbolo, era, uma, algo simbólico, para que eles entendessem, que, haveria de vir alguém, que morreria, pelos seus pecados, amados, convido que abram a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 10, olha o que diz, Hebreus capítulo 10, a palavra de Deus, diz que, todas as coisas, no Antigo Testamento, eram sombras, daquele que haveria de vir, olha o que diz, Hebreus 10, Ora, visto que a lei, tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais, pode tornar perfeitos, os ofertantes, com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente, eles ofereciam, de outra sorte, não seria caçado, cessado, de ser oferecidos, porquanto, os que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência, de pecados, entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação, de pecados, todos os anos, porque é impossível, que o sangue, de toros, de bodes, remova pecados, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta, não quiseste, antes, um corpo, me formaste, não te deleitaste, com holocaustos, e ofertas pelo pecado, então, eu disse, eis a que estou, no rolo do livro, está escrito, ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade, depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas, não quiseste, nem holocaustos, e obrações, pelo pecado, nem com isto, te deleitaste, coisas que se oferecem, segundo a lei, então, acrescentou, eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, remove o primeiro, para estabelecer o segundo, nesse novo, é que temos sido santificados, mediante a oferta, do corpo, de Jesus Cristo, uma vez, por todas, amém, agora, imaginem, o cordeiro de Deus, o Filho de Deus, toda a imagem, desse animal, que eu descrevi aos irmãos, aqui, que era feita no Antigo Testamento, o Filho de Deus, passou, o Senhor ali, como uma ovelha muda, levada ao matadouro, não, disse uma palavra, avra, mas, ele foi rasgado, ele derramou, a sua vida, até a morte, por você, e por mim, ele se entregou, e quando foi questionado, diante, de Pilatos, ele não disse nada, somente tu dizes, então, aquilo que esses animais, aqui, simbolizavam, para que o homem, fosse aceito por Deus, Jesus Cristo, no Getsemane, e a caminho do Calvário, foi, esfolado, foi pregado, o seu sangue, foi, vertido, e os homens, gritavam assim, caia sobre nós, o sangue desse homem, se ele foi inocente, e sem entender, eles estavam, eles estavam, proclamando uma redenção, sobre eles, porque realmente, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, caiu sobre aquelas pessoas, e ele disse assim, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, momentos depois, eles dizem, verdadeiramente, este é o Filho de Deus, irmãos, entendam isso, reflitam isso, pensem em Cristo, sangrando, e vertendo o seu sangue puro, cada gota caindo, para que você e eu, fôssemos aceitos, por Deus, o melhor de Deus, aquilo que é perfeito, em ordem, o sacrifício perfeito, em Cristo Jesus, para que nós, fôssemos, aceitos, por Deus, amados, uma vez, que nós, cremos no Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, a palavra de Deus, no chão, no Novo Testamento, não para oferecermos, mais sacrifícios, mas, ela nos exorta, dizendo assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis, o vosso corpo, em sacrifício vivo, não mais, sacrifício de Cordeiros, mas, o seu corpo agora, um sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, quando você vem à casa de Deus, para adorar a Deus, você tem consciência disso, de verdade? Você medita no sangue do Cordeiro, vertido por você na cruz? Ou você já acostumou com essas coisas? Você só canta da boca para fora? O seu culto realmente é racional, você entende o que você está fazendo? O seu corpo realmente é apresentado ao Senhor, como um sacrifício vivo? Ou seja, as minhas vontades são mortas, e eu sou um sacrifício vivo, em serviço ao Senhor? Irmãos, devemos pensar sobre isso, de verdade, aqueles ainda que não, creem no Senhor Jesus, eu te convido a olhar para Jesus, porque somente com a sua fé, no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que você é aceito por Deus, não fique querendo procurar, ser aceito pela sociedade, por grupo X, grupo Y, assim, assado, não, você precisa ser aceito por Deus, enquanto você não for aceito por Deus, você viverá no vazio, uma vida sem sentido, tudo não faz sentido na sua vida, é porque você precisa ser aceito por Deus, olhando para o único, e suficiente Salvador, a palavra de Deus diz que, um coração quebrantado, e um espírito humilde, o Senhor não rejeita, é isso que nós devemos fazer, diante de Deus, os irmãos que são crentes, eu convido a pensar, convido os irmãos a pensarem, se de fato vocês, refletem, em Cristo Jesus, o sacrifício perfeito de Deus, ou você caiu no erro, de alguns que dizem, o melhor de Deus ainda está por vir, não, o melhor de Deus já veio, é Cristo Jesus, e foi morto por nós, para que nós fôssemos aceitos por Deus, esse é o melhor de Deus, para a sua vida, esse é o bem mais precioso, que você pode ter, a palavra de Deus diz, que Cristo é o nosso, é o melhor de Deus, e é o melhor de Deus, para nós, para a nossa vida, aqueles que, tem abandonado a comunhão, por causa dos seus pecados, eu te convido a olhar para Jesus, a confessar seus pecados a Deus, porque você só é aceito, diante de Deus, por causa de Cristo Jesus, alguns irmãos, abandonam o culto, a comunhão, as programações, por causa dos seus pecados, você deve se envergonhar por isso, você tem que entender, a gravidade do pecado, mas isso não é motivo, de você se afastar de Deus, de faltar nos cultos, se afastar da comunhão, esse não é o motivo irmãos, arrependa-se, olhe para o sacrifício perfeito, de Jesus, e volte a comunhão, volte a fazer as coisas, que você sempre fez, porque não é pelos seus méritos, não é pelo seu tempo de igreja, não é porque você, vem todos os cultos certinho, não é porque você faz tudo perfeito, não, é por causa do sacrifício, perfeito de Cristo, e às vezes nós, perdemos isso de mente irmãos, Amados, concluindo, como um homem pecador, é aceito diante de Deus, somente através, do sacrifício de Jesus, Jesus, com o seu sangue, ele purifica a nossa consciência, aquilo que o sangue de touros, de carneiros, de aves, não podia fazer, o sangue de Jesus faz, e o Espírito Santo, passa a habitar em nosso coração, de tal forma, que a nossa mente, é renovada dia após dia, é por isso que a palavra de Deus, nos chama a ser transformados, pela palavra de Deus, dia após dia, é só o Espírito Santo, que faz isso, é só o sangue de Jesus, que faz isso irmãos, olhem para Jesus, o sacrifício perfeito, como você tem servido a Deus irmãos, como vocês tem servido, a Deus meus irmãos, diante do melhor de Deus, entregue a você, você faz o seu melhor também, na casa de Deus, você se dedica mesmo, você dá a sua vida, você oferece a sua vida, como sacrifício vivo, santo e agradável, de verdade, ou você faz, meia boca, ou você faz, empurra com a barriga, como nós dizemos, maldito aquele, que faz a obra do Senhor, relaxadamente, se Deus deu o melhor, dele por nós, devemos também, entregar o melhor, naquilo que nós servimos, naquilo que nós fazemos, a Deus, seja na sua casa, como um pai, como uma esposa, como um filho, ou seja, na casa do Senhor, naquilo que Deus, nos chamou, para fazer, em uma das palavras, irmãos, eu convido, a todos, para refletirem, um dos versos, do hino, que nós cantaremos, daqui a pouco, que diz assim, morri, morri, na cruz, por ti, foi para te livrar, meu sangue, aliviar-te, e posso te salvar, morri, morri, na cruz, por ti, que fazes, tu, por mim, que nós pensemos, no sacrifício perfeito, de Jesus, e, nos dediquemos, para fazer o melhor, para a honra e glória, do Senhor, oremos irmãos, Santíssimo Deus, a tua palavra, nos exorta, e nos lembra, da perfeição, do sacrifício de Cristo, e de como nós, somos aceitos, por Deus, ó pai, nós somos pecadores, nós precisamos, do sangue, do seu filho amado Jesus, o cordeiro, que tira o pecado, do mundo, que nós confiemos em ti, ajuda aquele Senhor, que ainda não decidiram, crer no Senhor Jesus, opera neles, uma fé, no cordeiro, que não está morto, mas ressurgiu, nós precisamos, da tua graça, Deus, por isso, nós oramos, gratos, em nome de Jesus, amém.